Música Boa tarde gostosuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês Bom, a pedidos de vocês eu trouxe outro creme à base de pó de arroz Aquele creme pé de porcelana que eu trouxe, gente, bombou aqui no canal E eu trouxe uma outra receitinha, só que agora esse creme ele é super mega hiper plus hidratante Só que ele é indicado apenas para quem tem pele seca Você que tem pele mista ou oleosa, sinta muito, mas dessa vez não dá para vocês usar Porque o creme ele hidrata profundamente mesmo É para aquelas peles que estão escamando, estão muito secas E ele ajuda também, gente, a fazer uma esfoliação E os componentes que vai nesse creme, ele ameniza as linhas de expressão e clareia as manchas da pele também É um, nossa, um santo milagreiro esse creminho caseiro, gente, eu amo, 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 amo Vocês vão ver ao longo do vídeo que o meu potinho já estava até cheinho E eu não tinha potinho sobrando e eu resolvi fazer outra remessa dentro do potinho, tá bom? Eu tinha que dividir isso com vocês Então já vai deixando o meu like, aquele like positivo que fortalece o canal Que não custa nada para você, é só um clique aqui embaixo Clica já antes que você esquece E compartilha aquele vídeo preferido aqui do nosso canal aí nas suas redes sociais Compartilha as receitas aí para as comades, tá bom? Nossos vertesanatos também estão muito legais Bora lá, vamos começar a fazer o creme de hoje Bom, meus amores, para a gente fazer o nosso super hidratante facial clareador de mancha Nós vamos precisar do Bepantol ou o genérico Eu costumo usar o Bepentol, ProBentol, falei tudo errado ProBentol, porque ele tem os mesmos componentes do Bepantol Só que ele custa metade do preço Ele é genérico, tá gente? Vamos precisar de hipogloss ou genérico Um creme facial da sua preferência Eu estou usando aqui o do Eudora Óleos de semente de uva E vamos precisar de pó de arroz Eu usei arroz batido no liquidificador e peneirei, tá gente? Porque além de hidratar, super hidratar, uma hidratação profunda mesmo Por isso que eu disse no início do vídeo que quem tem a pele oleosa não pode usar Porque ele hidrata profundamente, ele vai clarear as manchas da sua pele E esses grãozinhos do arroz, além de fazer muito bem para a pele, que ele também tem uma ação clareadora Ele vai ajudar a esfoliar Então assim, é um creme super multifuncional, tá gente? Não dá para usar a farinha de arroz pronta Daquela que você compra no mercado Não dá Ela tem muito sódio e muitos conservantes Então é bem melhor bater mesmo o arroz no liquidificador e peneirar Tá? Rende bastante Vamos precisar também de um potinho Se vocês repararem aqui, ó O meu potinho, ele está praticamente cheio Por quê? Eu uso esse creme caseiro aqui, gente, há muito tempo E como eu não tinha um potinho vazio Eu vou fazer uma nova receita nessa daqui que eu já tenho, tá bom? Não tem prazo de validade Não precisa guardar na geladeira Olha, esse daqui é que nunca passa de um mês, tá? Porque eu estou sempre renovando a minha receita Mas um mês de boa aqui dentro do potinho sem estragar Então pode ficar tranquila, tá? Então eu tenho aqui um palitinho de sorvete E tenho aquelas colherinhas bem pequenininhas de café Então nós vamos precisar De uma colherzinha do creme hidratante Pega aquele que você já está acostumada a usar na sua pele Pode ver que a colherzinha não está tão cheia, tá, gente? Aí se vocês quiserem dobrar a receita É só fazer a quantidade em dobro Sem problema nenhum, tá? Meia colherzinha dessa daqui de óleo O óleo de uva é essencial pro tratamento da pele Não dá pra usar outro tipo de óleo, tá, gente? Ele é muito bom, esse óleo aqui Pra marcas de secatriz, de estria Marcas de secatriz de espinha, acne em geral Então só o óleo de uva tem um componente Que vai ajudar a amenizar essas secatrizes no seu rosto Tá? Aí nós vamos colocar aqui Duas colherinhas do pó de arroz Agora nós vamos pegar o hipogloss Pode ser o hipogloss da sua preferência, tá? Pode ser o tradicional Pode ser o genérico Pode ser o de amêndoa Ó Tá vendo o palitinho de sorvete? Imagina que é a tua escova de dente Essa quantidadinha aqui Como se você estivesse colocando a pasta na tua escova de dente A mesma medida do Bepantol Se você for usar Bepantol em líquido Você pode colocar meia colherinha de café, tá? Vamos ver se eu vou ter o suficiente aqui Porque tá a raspa do tacho já, gente Esse Bepantol a gente usa muito nas receitinhas caseiras Ele é maravilhoso Pronto É só mexer até dissolver tudo Opa, saí da câmera aqui Ó Tá vendo, ó Ele é cheio de bolinhas Que é o arrozinho Que vai fazer esfoliação na tua pele Pode usar uma vez por semana, tá, gente? Agora vamos lá pro banheiro Que eu vou ensinar vocês como deve passar Bom, meus amores Eu tô aqui no banheiro Vamos tirar o óculos Meu óculos deu de marcar Aqui agora, gente Tô ficando gordo O óculos tá ficando pequeno Então, vamos prender aqui o cabelo Né? Pra não sujar E aí Então, tá Aí nós vamos pegar aqui nosso creme E vamos começar A espalhar Pode colocar a quantia generosa, viu, gente? Não tem dó de usar, não Aqui, ó A princípio Vocês vão ver Que agora eu passando Sempre com movimentos circulares E de dentro pra fora Tá, gente? Ó Começa esfoliando E depois, ó Faz uma certa pressão Uma certa força Mas que não machuque a pele, tá? Ó Vocês vão notar que a princípio Ele tá todo branco, né? Depois que vocês fizerem Essa massagem Essa esfoliação na pele de vocês Vocês vão deixar ele por um tempo Eu não vou falar tempo em minutos O tempo Ele vai ficar transparente Todo esse creme branco aqui Ele vai ficar completamente transparente Aí você vai saber Que tá na hora de você vir E enxaguar Eu não costumo passar sabonete Depois do creme, tá? Eu já faço tudo isso antes Eu comecei a passar esse creme Já com a minha pele limpa e seca Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Eu vou jogar uma água Eu vou tirar o excesso Depois eu vou vir com uma toalha E só vou tirar o restante do creme E vou deixar Tá bom? Então, ó Principalmente onde você tem cravo Tem espinha E onde tem manchas Então, é isso, ó Não tem segredo nenhum Pronto Vou lavar minha mão E vou esperar agora Ele ficar transparente Não passe muito perto dos olhos Porque é uma área muito sensível Tá bom? Tá pronto, ó Vai tirar cravo Vai tirar espinho Vai esfoliar Vai hidratar E vai clarear as manchas O clareamento das manchas Ele é gradativo, tá? Quanto mais usar Mais vai clarear Mas é um processo lento De paciência Eu já tô usando já Há mais de um ano Esse creme Eu amo de paixão, gente Isso daqui eu não fico sem Eu não compro mais Aquelas marcas caras Que eu amava Da Avon Vou falar Renew Eu usava Renew Antidade Mas depois que eu comecei Passar o Vepantol Eu sinto que as linhas De expressão Pé de galinha Amenizou bastante mesmo Não compro mais creme caríssimo Não compro mais Natura Não compro mais aquelas marcas Lá que, ó Leva uma boa parte Do teu dinheiro E nem cumpre tudo Que promete na embalagem Tá? Eu só tô usando cremes caseiros Agora que eu me apaixonei E eu não troco mais Por nada Não falta aqui em casa Então É isso, gente Vou esperar que meu creminho Fazer efeito Espero que vocês façam aí Se vocês fizerem Voltem aqui Pra me contar O que vocês acharam Do resultado A pele, ela vai ficar Com um vício novo Brilhante Pele jovial Aquela Sabe quando dá aquela Renovada Daquele brilho na pele E vocês vão sentir A maciez também Só não usem Ressaltando mais uma vez Quem tem a pele oleosa Porque ele hidrata mesmo A não ser Que vocês Tirem o óleo Aí dá pra fazer Pra qualquer tipo de pele Aí você não vai usar Uma vez por semana Você vai usar Uma vez a cada 15 dias Atenção Pele oleosa Tire o óleo E uma vez a cada 15 dias E você que tem a pele seca Mista Uma vez por semana Com o óleo Tá bom? Beijo no coração De vocês Eu vou esperar Fazer o efeito aqui Pra tirar meu creminho Tá bom? Beijoca Até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo